O que é a Bíblia de Estudo Plenitude? Muitos índices e recursos dentro dela que nos ajudam a compreender melhor a Palavra de Deus. É uma Bíblia que eu tenho há muitos anos. Eu devo ter essa Bíblia há praticamente uns 18 anos. A capinha dela tem uma capinha plástica protegendo aqui, mas mesmo assim ela está um pouquinho surrada. Hoje eu não levo mais ela no culto, porque eu uso ela mais em casa para fazer os estudos aqui. Então essa Bíblia, eu não vou falar todos os tópicos dela, porque já existe um vídeo específico aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards ou embaixo para vocês verificarem. Mas ela tem palavras-chave distribuída ao longo da Bíblia, dinâmica do reino, verdade em ação, mapas. E particularmente sobre o fim dos tempos, ela tem uma aba falando sobre todo o cronograma do que vai acontecer nos fins dos tempos, de várias teologias, assim, para você entender como vai ser a tribulação, como vai ser o juízo final e assim por diante. É uma Bíblia muito completa, que eu recomendo. A versão dela é a revista atualizada, então ela não é tão difícil de entender. Os colaboradores dessa Bíblia são pessoas muito direcionadas por Deus. Ela tem explicações sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito, sobre muitas dúvidas que nós, como novos convertidos, temos sobre pecado. Nossa, é uma Bíblia muito, muito completa. Eu não sei como que ela é hoje atualizada, porque a minha, como eu disse para vocês, ela é antiga. Mas eu sei que ainda existe essa Bíblia de Estudo Plenitude. E eu indico para vocês aí a Gospel Goods ou a Livraria Família Cristã, que são duas lojas virtuais que eu compro Bíblias e sempre me entregam tudo muito bem, tudo muito certo, tá? Aí, no começo do ano, eu adquiri uma Bíblia porque eu queria anotar, né? Essa Bíblia, a Plenitude, ela tem muitas notas, então não tem muito espaço para você anotar nela. Algumas anotações que eu fiz nela, eu colei post-it. E eu queria uma Bíblia que tivesse a lateral para que eu pudesse anotar, para que eu pudesse decorar, para que eu pudesse fazer o Bible Journaling, para que eu pudesse usar na minha devocional. Aí, eu comprei a Bíblia Verdadeira Identidade, nessa capa nova que lançaram, acho que esse ano. E é uma Bíblia que eu usei demais no ano de 2019. Eu coloquei aqui essas abinhas, tá? Para me localizar melhor. É a Bíblia que eu levo na igreja, no seminário, e eu marco bastante ela. Ela tem várias intervenções, tá? Eu uso o marcador de texto em giz de gel, porque se for o marcador de texto de canetinha, ele ultrapassa. Essa Bíblia aqui, ela é voltada muito para a mulher. Então, ela tem algumas páginas no meio com instruções sobre mulheres que fizeram parte da história. E tem vídeo dela no canal explicando ela detalhadamente, tá bom? Então, se você quer saber mais sobre ela, olha aqui nos cards ou aqui embaixo. Eu deixo o link para o vídeo onde eu mostro ela detalhadamente. E eu usei muito ela nesse ano. Ela tem muitas anotações minhas, muitas devocionais. E eu amo essa Bíblia. Ela tem uma linguagem muito boa, que é a Nova Almeida atualizada. É uma versão mais nova, acho que... Não sei se é de 97, 2007, alguma coisa assim. E a folha dela é uma folha bem branquinha. A letra tem um tamanho bom e tem esses espaços laterais para fazer anotação, tá? Uma Bíblia que eu adquiri esse ano, que eu sempre quis ter desde quando eu me converti, era a Bíblia Thompson. Também é uma Bíblia de estudo, de referências. Ela também é muito boa, completa. Porém, essa daqui tem as letras muito pequenininhas. Então, assim, é mais para fazer estudo em casa. Ela também tem as palavras de Jesus em vermelho. E ela é cheia de referências, tá? A lateral dela, o texto aparece em duas colunas e tem mais duas colunas auxiliares, que é onde são todas as referências. A parte dela final, praticamente um terço dela, tem vários auxílios aqui para você que quer fazer estudos, né? Então, ela tem princípios de estudo da Bíblia, os melhores métodos de estudo, tema em cadeia, leituras bíblicas, esboços de estudos, análise dos livros, estudo dos personagens, harmonias, suplemento arqueológico, concordância e mapas. Depois, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo detalhado mostrando essa Bíblia Thompson. A Bíblia Verdadeira Identidade eu comprei na Gospel Goods e a Bíblia Thompson eu comprei na Livraria Família Cristã. Na época da Black Friday, ela estava R$ 59,90, ela sempre é mais de R$ 100,00. Então, eu achei o preço muito bom. Aí, na Black Friday também, eu comprei a Bíblia A Mensagem. Essa Bíblia, ela tem uma linguagem contemporânea, ela foi, digamos assim, reescrita, retraduzida, vai, adequada na linguagem contemporânea, pelo Eugene H. Patterson, e ela tem uma linguagem bem, bem fácil mesmo de entendimento. Essa daqui foi baratinha também, eu comprei a Black Friday, eu acho que foi R$ 40,00 e poucos reais na Livraria Família Cristã. Não, eu acho que foi na Gospel Goods, na Gospel Goods, isso. A letra é pequena, tá? Existem versões dessa Bíblia aqui que a letra é maior e que a folha, ela é mais lisa, mais branca. Essa aqui, a folha, ela parece um pouco folha de jornal, ela é sensível, tá? Mas a linguagem dela é muito boa, ela é bonita, ela é toda rosa, assim, meio lilás, né? Mas eu não gostei muito da folha, é um tipo de Bíblia que eu não vou poder usar o marcador, acho que nem de gel, porque eu acho que vai transpassar pro outro lado. Mas aí, então, eu indico você comprar a Bíblia e a mensagem, aquela que eu falei que ela tem uma capa de couro, ela tem as letras maiores, e a folha dela é melhor também, tá? Mas a tradução é muito bacana. Como eu gosto de estudar a Bíblia, eu quis pegar nessa tradução pra ter um contexto mais contemporâneo, tá? Ela não tem auxílios, nada demais, só realmente a linguagem diferente. E aí também, na Black Friday, na Gospel Goods, eu paguei 27 reais, eu acho, nessa Bíblia aqui, que é a minha Bíblia, da Sociedade Bíblica, e ela tá na nova tradução da linguagem de hoje, e ela é uma Bíblia pequena, né, nessa tradução atualizada, os textos estão em colunas, e ela tem sempre uma lateral, ou decorada com algum desenho, ou com espaço em branco pra você escrever. E essa Bíblia aqui, eu vou... eu comprei pra minha filha, mas ela não quis, ela quis ficar com a outra dela mesmo, que eu já mostrei num vídeo aqui pra vocês, que é a Bíblia Elas, de estudo conciso, é que é que ela tem uma linguagem mais antiga, e eu quis comprar uma mais atual pra ela, mas ela não gostou do formato dessa Bíblia. Então, falou pra ficar comigo, vou ficar. E aí eu lancei pra vocês aqui um desafio pro ano de 2020, pra gente ler a Bíblia completa, e é essa Bíblia que eu vou usar na leitura da Bíblia completa, e vou fazer anotações nela também, tá certo? Então é isso aí, essas são as minhas Bíblias, eu queria mostrar pra vocês, é claro, eu tenho uma versão que eu gosto muito, que é a nova versão transformadora, e também tem a NVI, que é a nova versão internacional, eu não tenho essas Bíblias em papel, eu quero comprar a nova VI, só que a bilíngue, aquela que tem uma coluna em português e uma em inglês, né? E a NVT é uma que eu gosto muito da tradução, eu ainda quero ter ela impressa, mas eu não tenho ainda, então aí quando eu quero ver uma, e tem a King James, aí quando eu quero ver uma versão diferente das que eu tenho, eu uso a Bíblia no celular, eu uso esse Bíblia Sagrada aqui, ó, que é um vermelhinho, e aqui, quando você tá na Bíblia, deixa eu ver se dá pra focar aqui pra vocês, quando você tá num texto da Bíblia, tá aqui o livro, o capítulo, e aqui, ó, tem a versão, essa daqui tá na versão NVT português, tá vendo? Aí se eu clicar aqui na versão, ele me mostra todas as versões que eu tenho, então eu gosto também de ler a Bíblia em outros idiomas, em outras versões, quando eu não tenho ela impressa, eu uso o, aí eu uso o aplicativo do celular pra complementar o meu estudo, tá certo? Se você não tem nenhuma Bíblia impressa, você não tem condições de comprar, baixa no celular, é gratuito, e você pode estar acompanhando na versão que você achar melhor, tá certo? Oi, pessoal, tô fazendo uma inserção nesse vídeo porque ele foi gravado anteriormente, mas demorei um pouquinho pra pôr ele no ar, e até o período de colocar ele no ar, eu tive uma nova aquisição, então eu gostaria de incluir essa nova aquisição nesse vídeo, que foi a Bíblia Sagrada na versão NVI, trilingue, né? Então ela entrou em promoção lá na Gospel Goods e eu acabei comprando, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela tem três colunas, a primeira coluna é espanhol, a segunda é em inglês e a terceira é em português, então ela traz a palavra lado a lado nos três idiomas, eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de inglês e eu tenho o sonho de ficar fluente na língua, e o ano passado eu sempre, pelo celular, lia a palavra em inglês também, anotava alguns versículos em inglês e também em espanhol, e aí eu sempre quis uma Bíblia bilíngue, e aí surgiu essa que é a trilingue, né? Então eu falei, nossa, que bacana, e ela estava num preço muito bom, de cinquenta e poucos reais, claro, ela tem uma versão compacta, né? Ela é pequenininha, tá vendo? Ela tem a letra pequena, é uma letra pequena, não é uma letra grande, existem outras versões que a letra é maior, mas eu acho que o importante, ela vai servir pra mim, que é essa parte de ter as três línguas lado a lado, vai me ajudar bastante a ter entendimento no inglês e iniciar aí um processo no espanhol também. Eu acredito que o Espírito Santo nos ajuda e nos dá sabedoria pra gente poder aprender, né? E que coisa boa aprender outros idiomas através da palavra universal de Deus. Então eu queria incluir, então, nesse vídeo, essa Bíblia trilíngue, na versão NVI, que é a nova versão internacional, que é uma versão muito boa, que eu gosto muito de ler também, e deixar pra vocês aí no vídeo. Agora na minha lista desejo de versões de Bíblia, só falta a versão NVT, que eu gosto muito também, mas ainda não tenho nenhuma Bíblia nessa tradução. Então, fica aí a dica, se alguém quiser me patrocinar, me manda uma Bíblia NVT. Espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha inspirado vocês, que de repente alguma dessas Bíblias é a que você quer, ou se você quer conhecer melhor as outras mais recentes que eu tenho, deixa aqui nos comentários pra eu gravar um vídeo sobre elas. E eu espero muito que a Bíblia seja um livro que vai te acompanhar o ano inteiro, porque ela é o nosso manual, né? Todo produto tem um manual de instrução, de como usar, de funcionamento. O nosso manual é a Bíblia, e eu espero que esse livro faça parte da sua vida nesse novo ano que está se iniciando agora em 2020. Um beijo pra vocês, espero que Deus os abençoe, e até o próximo vídeo. Tchau!